Olá! Começa agora, OAB TV. No programa de hoje, vamos falar sobre direito previdenciário, o que é, como funciona, como garantir a aposentadoria e outros benefícios. Para responder essas e outras perguntas, vamos conversar com as advogadas especialistas em direito previdenciário, doutora Carla Braz e doutora Rafaela Martins. Fique com a gente. O programa OAB TV está no ar. Estamos aqui com doutora Carla. Olá, doutora. É um prazer tê-la conosco. Seja bem-vinda. Olá! Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada em fazer parte do programa. Esse tema, direito previdenciário, é um tema que surge em muitas dúvidas para os cidadãos, em especial sobre a aposentadoria. E que o advogado previdencialista pode ajudar os cidadãos nessas questões? O direito previdenciário é um direito que atende a todos os cidadãos. Então, as dúvidas surgem porque é uma variedade muito grande de benefícios e de situações em que eles serão conquistados. Então, o advogado, ele auxilia a fazer toda a análise estratégica, de verificar o histórico contributivo, de dar as orientações especializadas e escolher o melhor caminho para alcançar o melhor direito para o segurado. Eu sei que no ramo do direito, no início do direito previdenciarista, o assunto que bomba é aposentadoria e auxílio-doença. Você pode falar um pouco sobre esses dois direitos? A aposentadoria é a garantia da proteção da velhice. Nós temos várias espécies de aposentadoria. Hoje, no nosso ordenamento, nós passamos por uma regra de transição após a reforma da Previdência e ainda temos remanescente algumas situações de aposentadoria especial por tempo de contribuição, como temos hoje também a aposentadoria da pessoa com deficiência, do trabalhador rural, pescador, que cada uma tem a sua peculiaridade. Então, é muito importante avaliar qual é, de fato, o benefício que vai garantir a sua velhice com dignidade e com segurança. E o auxílio-doença, ele é a garantia do trabalhador de que algum evento, seja por acidente, seja por doença que lhe acometeu, você vai estar protegido para se resguardar do seu trabalho e conseguir se recuperar em segurança. Então, é muito importante estar devidamente orientado para conseguir sempre o melhor benefício. Sobre o auxílio-doença, muitas vezes ele é negado, enquanto o trabalhador já não tem as condições de exercer suas funções. O que ele deve fazer? Para a negativa do auxílio-doença, nós temos dois caminhos, que é o próprio recurso junto ao INSS para a reforma da decisão, para a reavaliação da decisão administrativa, mas também recorrer na via judicial. Para você entrar com o processo judicial, você não necessariamente precisa passar pelo recurso administrativo. O próprio indeferimento no INSS já lhe garante o direito de recorrer à via judicial. E, dependendo do caso concreto, é necessário avaliar qual é o melhor caminho para seguir, para atingir o resultado mais breve possível, para que você consiga se manter segurado e consiga fazer o seu tratamento de forma digna, recebendo o seu benefício. Importante essas informações, porque eu acredito que você recebe diariamente muitas dúvidas sobre o assunto. Qual a importância, então, para o cidadão de buscar um advogado especialista na área? Um advogado especialista em direito previdenciário? É, há uns dias atrás eu recebi no meu escritório uma cliente que ela requereu o auxílio-doença na via administrativa, teve a negativa, foi orientada pelo próprio INSS para fazer o recurso administrativo e fazia um ano e meio que ela estava sem trabalhar e aguardando o resultado do recurso. Então, ela nos procurou. O direito, ele não precisa ser só atendido, ele precisa ser atendido com efetividade e de forma breve, porque uma pessoa que precisa recorrer à previdência é porque ela, de fato, foi surpreendida com algum evento que ela está precisando daquele benefício. Então, nós acompanhamos, nós entramos com o processo judicial para que ela tivesse de forma efetiva a satisfação do seu direito, inclusive com o recebimento de todo esse período que ela ficou aguardando a satisfação da análise administrativa. Então, embora o INSS, ele não necessite, né, para você fazer o requerimento administrativo, você não necessariamente precisa de um advogado. Não. Mas você estar com o advogado vai fazer com que você seja orientado com quais são os caminhos que você deve seguir, que você saiba, de fato, o que é que está acontecendo com o seu processo, ter um acompanhamento efetivo. E uma informação, né, doutora? Uma informação de fato. Exatamente. Hoje, o sistema do INSS, ele é totalmente digital. E nós sabemos que nem todos os cidadãos têm acesso de forma ampla às ferramentas que o INSS tem. Então, a própria dificuldade tecnológica, a própria dificuldade de requerer um benefício, que às vezes você ouve, ah, eu vou querer requerer um auxílio doença, mas você não contribui. Então, o seu caso é um BPC Loas, mas você não tem esse conhecimento. Então, o advogado especializado em direito previdenciário, ele vai poder fazer com que esse caminho seja mais rápido e que você consiga satisfazer o seu direito, tendo acesso ao melhor benefício que você pode ter. A gente sabe que existem aplicativos de INSS. Existe um site de INSS chamado Meu INSS. Nesse site, não é, doutora? Você pode fazer as solicitações e acompanhar por lá. Mas a importância de um advogado especialista, eu acredito, é que ele vai ajudar aquelas pessoas idosas, pessoas que vivem em zonas rurais, inclusive que não têm acesso à internet, a saber como é que anda, como é que está o andamento de suas solicitações. Doutora, a última pergunta. Eu sei que existe um prazo. A partir do momento que damos entrada ao pedido do INSS, existe um prazo para que o INSS responda. Caso contrário, já podemos entrar na justiça, não havendo resposta. Qual é esse prazo? Hoje, o prazo que ele é estipulado é o prazo de 45 dias prorrogáveis por mais 45 dias, que daria o total de 90 dias. Infelizmente, a gente sabe que pelas filas do INSS, esse prazo não vem sendo atendido. A gente tem remédios judiciais como o mandado de segurança, as denúncias na ouvidoria e o próprio ajuizamento da ação pela demora, a gente chama de uma negativa tácita. Se o INSS não respondeu em tempo hábil, ele está negando o meu acesso ao direito. E hoje, inclusive, os advogados, eles são conveniados da Previdência e eles acessam o sistema de forma própria. Então, todas essas facilidades que hoje a Advocacia Previdenciária conseguiu conquistar é justamente para que a gente consiga atender e garantir os direitos dos nossos clientes da melhor forma possível. Toda demora do INSS responder essas demandas acontece por uma longa fila, falta de funcionários e estar acompanhado de um bom advogado é de suma importância. Quero agradecer à doutora Carla por estar aqui conosco, fornecendo essas informações de forma clara e objetiva. Obrigada, doutora. Eu que agradeço pela presença, pelo acolhimento e estou à disposição. Vamos fazer uma breve pausa, mas não saiam daí. Voltamos já com mais informações relevantes sobre o direito previdenciário. Prefeito escolhido, vereadores também. Você votou e agora é hora de todos cuidarem de um pessoal pelos próximos quatro anos. E esse novo tempo já é realidade aqui na Câmara. Novos projetos, nova sede e o maior orçamento da história de um pessoal. Tudo isso é trabalho. E você pode acompanhar pela TV, pela internet e pelo rádio. Porque se depender da gente 2025, já está a um. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. A UAB Paraíba celebrou no último dia 30 de setembro a inauguração do novo auditório e a primeira fase da sua nova sede. Um espaço que representa o compromisso com a advocacia e a sociedade paraibana. Esta obra já é um marco na história da UAB Paraíba. Um local moderno e acessível, pensado para atender com eficiência as necessidades da advocacia. Este projeto simboliza a modernização e inovação que a instituição busca, para melhor atender a classe. O auditório, equipado com tecnologia de ponta, será palco de importantes debates, eventos e capacitações, promovendo a troca de conhecimentos e fortalecendo a classe. A UAB Paraíba convida toda a sociedade paraibana a conhecer este espaço que foi pensado para ser um ponto de encontro, de aprendizado e de fortalecimento das lutas da advocacia de todo o Estado. Se afronte para votar, justificativa de ausência. Se estiver em outra cidade bem no dia da eleição, justifique pelo e-título e resolva a situação. Não tem e-título? Procure um local de votação ou de justificativa. Não justificou no dia? Você tem até 60 dias para fazer isso. O motivo da ausência deve ser comprovado. E quem está fora do país também pode justificar pelo e-título. Justiça eleitoral. A justiça da democracia. Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você fará viagens com todo conforto. Sem falar, claro, na segurança do trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo, que nós cuidamos da papelada. E o melhor, você vai receber um justo por cada minuto trabalhado. Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Diz que sei. Estamos de volta. Agora com a presença da advogada previdenciária, doutora Rafaela Martins. Seja bem-vinda, doutora Rafaela. É um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu, Germana. É uma satisfação estar aqui, poder falar do direito previdenciário para toda a sociedade. Eu vi que você postou recentemente em suas redes sociais que as perícias médicas judiciais só estão sendo marcadas para fevereiro de 2025. Qual o impacto que isso gera para a população? É verdade, Germana. E traz um impacto muito grande, porque quem precisa do INSS tem pressa. Então, você imagina uma pessoa que está ali já afastada do seu trabalho, sem receber o seu salário e precisa recorrer ao INSS, tem o seu benefício interferido, precisa buscar a justiça para ter esse benefício e ainda vai ter que aguardar. Estamos em outubro, começamos o mês agora e as perícias sendo marcadas ainda para fevereiro. Isso traz um impacto muito grande. Tudo bem que a gente sabe que se for concedido o benefício, a pessoa vai receber esses meses que estava aguardando isso. Mas, durante esse processo, essa pessoa sem salário não pode retornar ao trabalho, entende? Então, realmente é um impacto muito grande para a sociedade. Se a gente pede um benefício é porque a gente está precisando para hoje. Isso mesmo. Né, doutora? Verdade, verdade. E sobre as mudanças da legislação previdenciária, quais são as maiores que você considera que vai gerar um maior impacto na população? Germana, desde a reforma da Previdência, o direito previdenciário passa por constantes mudanças, né? E, assim, agora em 2024 tivemos algumas que realmente causaram bastante impacto, né? Uma delas foi em relação à questão da idade da mulher para a aposentadoria, que antes era 60 anos, agora a mulher só se aposenta aos 62. Então, traz o impacto. Mas, assim, tivemos outras mudanças que, inclusive, uma eu considero bem positiva, que foi o ateste médio. A partir desse ano, seria possível que as pessoas solicitassem o benefício sem precisar passar por uma perícia médica, porque as filas estavam muito grandes, as pessoas esperavam meses no INSS para ter o seu benefício concedido. Então, com o ateste médio é feito uma análise do processo, o laudo, o atestado. Se tiver todo de acordo com o que a legislação exige, a pessoa não precisa passar pela perícia inicialmente. Então, isso acelerou bastante as concessões. Então, havendo um atestado, um laudo médico particular ou do SUS, já vai valer, não vai precisar de perícia. Já. É, é isso. Ele precisa estar de acordo com o que a legislação exige. O nome da pessoa, o nome completo, o CID do médico, a identificação do médico, a identificação da doença, tudo bem direitinho, o CRM do médico, né? Então, se tudo estiver de acordo com o que a lei exige, o benefício pode ser concedido sem que a pessoa precise passar por uma perícia. Para aqueles laudos que não estão de acordo ou que a pessoa já está há muito tempo em benefício, aí o INSS vai convocar para uma perícia. Mas isso foi positivo porque acelerou muito os processos, né? Essa sim é uma boa notícia. Mas também temos uma negativa, né? Que foi a questão agora recentemente da biometria exigida para os requerimentos de BPC. Trouxe um impacto muito grande e eu considero negativo em alguns pontos. Porque nem todas as regiões as pessoas têm acesso à biometria, né? Então, isso aí dificultou. Pessoas, principalmente em regiões da zona rural, em alguns interiores, que não foi feito o cadastro da biometria para o título de eleitor. A carteira de identidade nacional ainda não está sendo emitida nessas regiões. Então, isso dificulta um pouco o acesso da sociedade para o benefício. Só para esclarecer para os nossos ouvintes, do que se trata o BPC? Quais são os benefícios que estão dentro da lei do BPC? O BPC, ele é um benefício de prestação continuada. É um benefício que atende pessoas que estão em vulnerabilidade social, certo? Então, ele é um benefício para pessoas que nunca contribuíram com o INSS ou que contribuíram por pouco tempo e ainda não atinge algum outro benefício. Então, pessoas de baixa renda, em que o seu grupo familiar tenha uma renda per capita de até um quarto de salário mínimo, podem ter a concessão desse benefício. Temos o benefício para pessoas idosas, a partir dos 65 anos de idade, que sejam homens ou mulheres, e para pessoas de qualquer idade que tenham alguma deficiência ou uma doença que traga um impedimento de longo prazo, certo? Então, essas pessoas, elas podem requerer esse benefício e ter essa assistência de um salário mínimo mensal para poder manter o seu tratamento e até a questão financeira mesmo da família. Aqui, só esclarecendo, a renda familiar, um quarto do salário mínimo. Um quarto do salário mínimo. Ou seja, você tem cinco pessoas em uma casa, somando tudo, não pode ultrapassar um quarto, né, doutora? Um quarto do salário mínimo. Soma-se a renda de todas as pessoas e divide de forma igual. Essas pessoas, desde que seja mesmo um bebezinho ou até uma pessoa de idade, todas as pessoas vão contabilizar. Então, soma-se essas pessoas, a renda dessas pessoas e divide. Então, atualmente, R$ 353. Se a renda per capita estiver dentro desse limite, é possível a concessão já no próprio INSS. Caso ultrapasse a família, tenha renda, é possível buscar a justiça para pedir, então, a relativização. O juiz vai analisar outros fatores, como onde essa pessoa mora, como são ali as questões que aquela família está realmente inserida, a questão social, para verificar se aquela pessoa realmente faz juiz ao benefício. Então, é possível mesmo havendo renda no grupo familiar. É, porque venhamos e convenhamos, um quarto do salário mínimo é uma renda baixa, né, doutora? É uma renda baixa. Outro dia. É uma renda baixa. A gente sente uma certa dificuldade, pessoas que nos procuram, principalmente mães solos, né? A mãe, imagina só, uma mãe com uma criança autista, que ela precisa trabalhar, porque não tem, muitas vezes, a assistência do genitor, e ela ganha um salário mínimo. Ela já não preenche o requisito, aquela criança, porque ultrapassou a renda da meio salário. Com todos os custos que envolvem uma criança com autismo. E são custos bem altos, né? Porque até para conseguir uma terapia, as mães têm muitas dificuldades, porque as filas nas associações, a fila na FUNAD são realmente muito demoradas e a criança precisa de tratamento. Então, aquela mãe fica numa situação, como é que eu trabalho, como é que eu mantenho essa criança? É bem complicado. Acredito que essa seja uma dúvida de muitas pessoas. Em caso de falecimento de algum familiar, como saber se tem o direito à pensão ou algum benefício adivindo dele? Pronto. Nesse caso, a pessoa tiver um parente que vem a falecer, ela poderá buscar o INSS, certo? Para obter essa informação, ou através de um advogado previdenciarista, que é o que a gente aconselha, né? Busca um advogado previdenciarista, porque ele vai fazer uma análise, verificar se é aquela pessoa que faleceu, se ela tinha qualidade de segurado, porque não é qualquer pessoa. Eu recebo muito no escritório, às vezes, as pessoas, ah, um parente faleceu, ele contribuía com o INSS? Não, nunca trabalhou ou recebia BPC. BPC não deixa a pensão por morte. Essa é uma dúvida de muita gente. BPC não deixa a pensão por morte. Então, o que a gente aconselha? Você é um beneficiário de BPC, você tem intenção de deixar um benefício para um parente seu, caso você venha a falecer, contribua com o INSS. Você pode contribuir como contribuinte facultativo e não perder o seu benefício, certo? Então, é interessante essa contribuição para pensar em quem vai ficar, certo? Então, é possível, sim, fazer essa análise e verificar se quem faleceu deixou esse direito para seus dependentes, certo? Então, uma pessoa vai até o INSS e faz a solicitação, é isso? Isso. Ela pode solicitar ao INSS informações do segurado, certo? Mas tudo fica mais fácil através de um advogado, porque o advogado vai fazer essa análise, porque não é simplesmente a pessoa pagava o INSS, ela tem direito. Então, toda essa análise dos tipos de contribuintes, quem deixou a pensão, quanto tempo essa pessoa vai ter direito à pensão, se vai ter, se ela preenche os requisitos, o advogado vai fazer essa análise. É bem importante ser feito. Muitas pessoas não buscam o direito à pensão por morto por não saber que o segurado... Acontece muito em casos da pessoa que está desempregada, faleceu e estava desempregado. Mas ele já tinha completado todos os requisitos. Então, pode ser que ele ainda estivesse na qualidade de segurado. Outro caso é quando a pessoa estava recebendo um benefício do INSS, exceto o BPC, né? O BPC não deixa, como eu falei. Quais são os benefícios que, em regra, deixam? Então, se a pessoa estava recebendo, por exemplo, uma aposentadoria, certo? Estava em auxílio-doença. São exemplos de benefícios que você falecendo, recebendo aquele benefício, você tinha qualidade ainda de segurado. Então, se você tinha qualidade de segurado, você deixa o direito para seus dependentes. Maravilha. Tenho certeza que serão dúvidas de um monte de telespectadores. Estamos fazendo uma interação com os telespectadores, doutora. E recebemos uma pergunta do Instagram, que eu vou ler aqui para você. Doutora, meu benefício foi negado, porém não tenho condições de contratar um advogado. Há alguma forma gratuita de assistência? Existe? Sim. Através da Defensoria Pública da União, certo? A assistência é gratuita para quem realmente faz a opção por ter esse serviço. Mas a gente sempre aconselha que seja um advogado previdenciarista, porque a análise é uma análise mais detalhada. Ele vai poder te dar a maior assistência, analisar todos os documentos e orientar sobre documentos que você ainda não tem, onde você buscar esses documentos, certo? Te orientar para uma perícia, uma avaliação social. Então, assim, tudo vai acontecer de uma forma mais completa, porque a gente sabe que a Defensoria, são muitos processos, a demanda é muito grande. Então, com o advogado, você vai ter uma assistência ali mais próxima, que vai poder estar tirando sempre suas dúvidas, lhe orientando melhor. É, às vezes eles não procuram o advogado por condições, né? Mas, assim, temos colegas que estão aí para facilitar o pagamento, né? Isso, doutora. Isso. O direito previdenciário, ele é muito comum, as pessoas trabalharem, acreditam, né? Às vezes, ah, eu vou ter que pagar alguma coisa ao advogado inicialmente. Cada advogado tem uma forma de trabalhar, obviamente, seguindo a tabela da OAB, que a gente tem uma tabela que precisa ser seguida, mas existe a possibilidade da pessoa que está realmente precisando do benefício, fazer uma negociação com o advogado, uma forma de parcelar o pagamento, pagar apenas no êxito. Então, assim, existem várias formas. Cada advogado trabalha de uma forma, obviamente, seguindo a tabela da OAB, né? Mas existe essa possibilidade. Doutora, muito obrigada pelas informações. Estamos encerrando por aqui. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite e estarei sempre à disposição. Chegamos ao fim de mais um OAB TV. Agradecemos a sua companhia e esperamos você na nossa próxima edição. Até lá. OAB TV OAB TV OAB TV OAB TV OAB TV